Família, como vai? Aqui vai tudo bem, graças a Deus eu tenho o meu próprio esforço. Seja muito bem-vindo a este vídeo, o qual o objetivo é simplesmente dizer Mimai foi muito inteligente e conseguiu, graças a sei lá que tipo de psicologia, manipular todo o povo do Rufuma Maputo. Todos nós achávamos que Mimai estivesse num relacionamento novo. Mas feliz ou infelizmente, Mimai ainda não está num relacionamento novo. E que tudo aquilo que nós vimos é falso, não é real. Eu publiquei essa cena. Temo! Mas vocês vão me dar a razão? Não, mas vocês vão me dar a razão? Porque a cena aqui nos sugeria isso. E com base em todas as vergonhas que ela passou depois que andaram a se publicar tantas cenas sobre ela, nós achávamos que ela tivesse encontrado um bar perfeito. E infelizmente não foi desta vez. Mas mano, como é que vão estas boladas? Pois vendas.seu.mz é a única plataforma que lhe garante comercializar de maneira barata, simples, rápida e segura. Quer comprar ou vender? Não existe outro jeito de comprar e vender, se não através de umas vendas. Deixa-me te mostrar como é que a banda toca. Porque este vídeo é o melhor no telefone. Eu tinha... Eu quero falar lá. Eu quero falar. Ok, você segura o seu celular assim como eu fiz. Os links estão aqui embaixo na descrição. There is no how. Porque eu escrevi links aqui embaixo. Clica aqui no Play Store e depois procura por... Uau! Mais vendas.seu.mz Você clica em mais vendas.seu.mz Depois é só clicar em abrir. Porque eu tenho certeza que você já instalou o aplicativo. Caso não tenha instalado, não perca mais tempo. Os links estão aqui embaixo em the description. Logo que você abre, dá-se de cara com anúncios muito bem novos. Anúncios destacados. O que são estes anúncios destacados? São anúncios que lhe permitem ver aquilo que umas vendas querem, recomenda que você tenha na sua casa. Consegue ver um mar de oportunidades. Desde carros, sapatos, serviço de lavagem de sofás, jogo de sofás, essas coisas. Celulares, casas, laptops, estas coisinhas que eu não sei o que é que são. Aqui onde vem esse love and kiss. Câmeras e tantos outros. Imaginemos que eu queira morar num lugar muito... Uau! Condomínio seguro na mozal. 12 bilhões de casas. Mano! This is the place that I dreamed to be in. Eu olho para aqui. Uau! 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 Este condomínio, meu caro, é o condomínio que eu sempre sonho com ele. Oh, meu Deus! Eu sonho com as casas muito bem bonitas. Uau! Eu olho para as fotografias e eu me pergunto. Onde é que está a segurança nesse lugar? A segurança está aqui. Olha só para eletro... Esses ferros que garantem eletricidade por cima para ninguém pular. Tipo, garafas. Está vendo? Antigamente usava-se garafas. E hoje está a usar só fios de eletricidade. Está aqui. Vamos lá. Olha, tem um lugar que se sobe lá para o alto e tal. Uau! Para gravar meus vídeos aqui, seria topíssimo. Depois que eu tiver visto e gostado deste lugar, sabe o que eu posso fazer? Eu venho para aqui. Vejo as propriedades da própria residência. Daí eu dou uma ligada. Tipo, hello! I want to live there. Quanto é que vocês querem? 12 mil. Eu estou com 12 mil. A sobrar aqui nos meus cofres. Agora, para si, caro empresário que queira dar visibilidade à sua marca, produto ou serviço, aqui está o espaço. Aqui em cima onde vem impressão. É o nosso... Aqui onde tem esta... Aba! Dinâmica. É por onde você pode divulgar, dar mais visibilidade à sua marca, produto ou serviço. Sabe por quê? Porque umas vendas chegam a mais de um milhão de pessoas a cada 30 dias. There is no how! Porra, estou com um inglês que é muito recente. There is no how! Depois tenho que ir ver... Boss, como é que é? Essa cena é o quê? There is no how! Oh, um ped... É. There is no how. Fala daqui. There is no how. Não há como! Não há como! Não há como! Mais vendas! This is the only place in which you can buy! Oh, não tem! O que eu disse? Eu disse o quê? This is the only... Deixa assim! Então, vamos lá! Esqueça o meu inglês mal falado e venha aqui para os anúncios que são recentes para ver o que se publicou recentemente. Uau! Máquina de gym está vendida. Este serviço, abertura de furo de água, semilumente caixa e tal. E tantos outros anúncios novissimamente novos em folha. Epa, bateria! Então, imaginemos que eu quero ir aqui, este laptop. O processo é o mesmo. É só dar uma lida, ver as fotografias. Se as fotografias conseguirem me excitar o suficiente para eu ligar para o cidadão através de umas vendas. Eu ligo e consigo a cena que eu preciso. Daí, eu garanto visibilidade para as minhas cenas. Colocado os meus anúncios aqui, se eu quiser vender. Mano, mais vendas é o único lugar. Ainda posso... Ah, vamos lá! Ipone! 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 Já acabaram. Vamos lá ver mais outra coisa. Laptop. Lapi. Lapitope. Lapitope. Vamos lá ver. Uau! Eu tenho várias opções aqui de laptops. Eu posso escolher um aqui e dar uma ligada e conversar com o cidadão. Assim como posso vir, passear aqui pelas categorias e ver o que eu preciso. Daí, eu cumpro. E fecho a bolada com o cidadão. Mais vendas.ca. O único lugar que inicia e termina bolada, segura, rápida, barata e fácil. Vamos lá continuar a falar desta cidadã chamada Mimai. Antes de muito, eu gostava de pedir a Daigo Boy para me fornecer ar-condicionado. Daigo, eu pedi uma doação de ar-condicionado. Toma uma olhada. Toma uma olhada aqui. E está difícil e tal. Daigo, esquece as piadas. We are brothers. Tipo Mario Brothers. Não vais entender essa piada. E o seguinte. Mimai publicou uma fotografia no seu Instagram na qual ela colocou uma legenda e lá do outro lado aparecia ela a ser coberta em capulanas ou por capulanas. Estava ali sentado, um cidadão muito bem bonito, com juba bem cuidada, cabelo muito bem cortado e uma barba muito bem organizada. Logo, ela colocou uma agenda, uma legenda foi o que eu quis dizer. Não agenda. Colocou uma legenda que nos fazia entender que ela havia se juntado a um cidadão. Mais tarde, eu quando fui pesquisar. Por que comecei já a desconfiar? Ok. O que poderia estar por dentro dessa cena? Fui perceber que Mimai está a preparar o lançamento de um vídeo novo. E que aquilo que ela publicou lá não tem nada a ver com o que nós pensamos. Mas foi importante ela usar o nosso pensamento para poder nos manipular e publicitar a cena. E automaticamente nós vamos... Daigo Boy, por favor. Estou de fazer enxergar esse meu pedido ao Daigo. E automaticamente, porque nós já sabemos, Mimai foi humilhada. Puto Júnior apareceu publicamente a dizer que ele já havia largado a Mimai porque Mimai toma água mineral. E que ele não tinha condição. E que ele bebia água de torneira ou da torneira. E que para ele não estava a ser sustentável o relacionamento mantido por água mineral. Logo, era justo que ele se afastasse da Mimai. Tendo-se falado dessas cenas todas, eu soube que eles se encontram às escondidas. Tendo-se falado dessas cenas todas, então... Ela soube aproveitar a questão. Por quê? Porque criou-se aqui um campo por onde as pessoas poderiam partir e tal para cima dela. E lhe parabenizar. Afinal de contas, não se tratava de relacionamento novo nenhum. É um vídeo que ela está a preparar. E automaticamente nos fez pensar e publicar coisas que não são. Ela não é culpada. Ela foi inteligente. Muito bem inteligente. Conseguiu manipular-me. Só que eu descobri a manipulação um bocadinho tarde. Eu disse, não. Não pode ser. Lobolo que só tem uma fotografia. Não pode ser. Quando fui pesquisar, eu descobri que... Eles não são cidadãos que estão casados. Ela não está num relacionamento novo que ela pretenda publicar. Ela simplesmente estava a publicar aquela foto referente a um job que ela está a preparar. Você naquela matéria acreditou que Mimai estivesse num relacionamento novo? Existem rumores de que Puto Júnior ainda anda aos abraços e encontrinhos com a Mimai e que esta relação ainda não terminou por completo. Simplesmente se usou essa cena, se criou esse vucu-vucu todo para criar um campo magnético nice o suficiente para se lançar um job agora. Se Mimai não lançar nada nesses dias, é sinônimo de que eles apagaram as imagens. Que tal? Você conseguiu entender alguma coisa neste vídeo? Caso tenha conseguido entender, compreender e até sentir a coisa. Clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e manda esta novidade que atualiza-nos com relação ao vídeo anterior sobre Mimai. E o vídeo que vem daqui a pouco é sobre a Kimi Keta. E não a Kimi Keta. Não foi isso que eu quis dizer. A Kimi e Fred, eu quero lhes dizer coisas que, sinceramente, you need to sit down and understand what is going on in... Acabou-me em inglês. Clica no like e escreva-se, a malta vai se enxergar em do próximo vídeo. Eu estou a suar. Daigo Boy, estou a pedir ar-condicionado. Por favor. Bem, a maior parte das pessoas não entendem o porquê de eu estar a pedir ar-condicionado ao Daigo Boy. Não sei. Simplesmente o meu psíquico me mandou dizer isso por causa de um rumor que circulou no passado. Em que Daigo Boy teria ido a um estúdio para ir gravar uma música. Foi gravar, saiu suado lá e disse Porra, eu estou cansado. Não posso vir suar eu aqui. As minhas barras têm que sair maninho leves. Não. Tipo, geladas. Têm que sair frescas. As minhas boladas. Minhas... As minhas rimas. Os meus versos. Então, ele comprou ar-condicionado segundo tal cena diz ou conta. Comprou um ar-condicionado e levou para lá. Foi mandar instalar. Agora, eu estou a arder aqui em chamas. E Daigo Boy, vou te pedir todos os dias até chegar o inverno. Por agora é tudo. A malta vai se enxergar em do próximo vídeo. Um beijão. Chupa.